Eu espero pra quando ela voltar de viagem, eu poder finalmente terminar com ela. Mas antes, não esquece de fazê-la se necessitar. Claro, meu amor. Daqui a pouco você vai estar com todo o dinheiro dela. Vai valer o tempo. Inclusive, eu estive pensando. Quando estivermos bem de dinheiro, poderíamos ter um filho. Pode ser, mas só depois de você me dar uma vida boa, uns presentes... Eu quero um homem, pra ele poder carregar o meu nome. Inclusive, não existe mulher melhor que você pra ser mãe do meu filho. Você é tão linda, tão elegante e sensual. Diferente daquela nojenta. Amigo, tudo bem? Eu vou ter um evento. Eu preciso que você me deixe linda. Você tem algum horário? É, eu vou ter que fingir de novo que gosto dela. É por uma boa causa. Oi, amor. O que você quer, hein, Helena? Eu tô no meio de uma reunião. Oi, desculpa te interromper no meio do seu compromisso. É que eu tô chegando de viagem e eu tô louca pra te ver. Eu, eu também tô louca pra te ver. Inclusive, amor, eu precisava que você assinasse alguns papéis quando eu chegar. Papéis? É, mas não é nada demais. Depois eu te explico. Está bem, amor. Está bem. Eu te amo. Eu, eu também te amo. Tchau. Tchau. Oi, meu amor. Amor? O que você acha? Tô bonita? Não tenho tempo pra isso. Vai, preciso que você assine logo esse documento. Gabriel, o que que tá acontecendo, hein? O que que foi? Oi, você anda tão grosseiro comigo antes de assinar papéis. Eu quero saber, você não me ama mais? Olha, eu realmente tenho coisa muito mais importante pra fazer, então preciso que você assine. Eu me arrumei pra você, pra ficar mais bonita pra você, Gabriel. Olha, a sua roupa é muito brega, tá? Então, você poderia se vestir um papel melhor. E, sua maquiagem, você tá parecendo uma palhaça. Gabriel, o que que tá acontecendo? Você anda tão grosseiro comigo, você não me quer mais? É só falar. O que que é? A gente pode enfrentar uma crise juntos. Assina. É só isso que eu tenho pra te falar. Assina. Eu não vou assinar. Eu sei que você tá comigo só por causa da minha empresa. É isso aqui. Você querendo que eu assine, isso comprova isso. Aonde você tirou essa ideia maluca? Chega de mentiras. Eu sei que você tá me traindo com a minha secretária. Eu vi vocês se beijando. Eu vi vocês se beijando. Mas eu te perdoo. Como é? É. A gente pode trabalhar juntos, recomeçar. A gente leva essa empresa juntos. Helena, você não entendeu, né? E eu não quero mais você na minha vida. Mas por quê? Eu sou uma boa esposa. Olha só. Eu sei que eu viajo bastante. Mas eu sou uma boa esposa. Quer saber o porquê? Porque eu tenho nojo de você. Olha, quando eu te conheci, você era tão linda. Tão formosa. E agora você não passa a ver uma maltrapilha. Gabriel. Eu tô grávida. Eu não acredito. É impossível. Você é grávida. Aqui está a prova. Eu não vou ficar com você só por causa disso, não, tá? Gabriel, por favor. Por nós dois. Na nossa família. Por favor. Eu posso até reconsiderar, mas você tem que fazer um favorzinho pra mim antes. Eu faço tudo o que você quiser. Assina. Aqui pronto. Agora a gente pode recomeçar de sério. Nunca! Gabriel. Eu prefiro mil vezes a sua secretária do que você. Gabriel, não faz isso. Por favor. Agora! Finalmente a sua empresa é minha! Gabriel! Por favor, Gabriel! Oi, Bruno. A empresa agora é do Gabriel. Gabriel, não faça perguntas. Só faça o que eu vou te pedir. Nós precisamos achar os papéis com as dívidas da empresa. Calma, deve estar por aqui. Se a gente não achar isso, não tem como salvar as finanças. O Bruno ficou de me mandar uma pessoa pra me ajudar, mas até agora não chegou ninguém. Mas quem que é essa pessoa? Não tem como salvar as dívidas. Não tem como salvar as dívidas. Bom dia! Eu vim por recomendação do Bruno. Bom dia! Por favor, saia da sala e nos deixe sozinho para que eu possa entrevistá-lo. Por favor! Sente-se! Eu queria te dizer que estou fascinado com a sua beleza. Por favor, tenha mais respeito. Seja profissional. Calma, calma. Você está muito tensa. Seu canalha! Então é assim que você me trata depois de tudo que eu fiz por você? Me traindo? Escuta aqui, você não fez nada por mim, tá bom? A única coisa foi me dar trabalho. Nem um filho, que foi o que eu sempre quis... Seu canalha! Peço desculpa pelo ocorrido. Essa foi a responsável por quase afundar a empresa. Mas acredita que agora com você... Vai ser tudo muito melhor. Você não está me reconhecendo? Eu sou a sua ex-esposa. Helena? Mas você está muito diferente. Aqui estão registrados todos os seus desvios ilegais à frente dessa empresa. Eu acompanhei tudo pelo Bruno. Policial! Pode prender esse canalha. Helena! Helena, calma. A gente pode conversar. Amor, não vamos fazer isso. Não precisa disso. Eu não quero ouvir mais nada. Pode levá-lo, policial. Helena! Helena! Um... dipped! Tudo bem. Um... 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 Um...